O aumento do número de casos de dengue nos vários municípios mobiliza a Cruz Vermelho de Cabo Verde em ações de combate ao mosquito transmissor em todo o território nacional. Nesta perspectiva, esta organização humanitária realiza uma formação e intercâmbio entre os voluntários dos Conselhos de São Domingos, Santa Catarina, Praia, Santa Cruz e São Lourenço dos órgãos para troca de experiências e partilha de conhecimentos. A Cruz Vermelha promove ações de conscientização sobre a dengue, entre outras preocupações, de interesse nacional. E neste sentido, reúne em São Lourenço dos órgãos o corpo de voluntários de várias estruturas para evitar a proliferação da doença. O objetivo é criar condições para que os voluntários discutem entre si os grandes problemas que afetam as comunidades, as respostas que queremos dar e construir sinergias. Desenvolver um plano de formação e capacitação dos membros em áreas sensíveis, como o suporte básico de vida, transporte de doentes, o movimento internacional da Cruz Vermelha, os direitos humanos e, em particular, como fazer face à situação presente, no qual se registra a presença do vírus do dengue e as implicações a nível da vida, da saúde das pessoas, mas também a nível da comunidade. Alindo Carvalho aponta a participação da Cruz Vermelha nas ações de combate à doença como um dos eixos importantes dos programas de controle, a dengue. Os nossos conselhos locais estão a trabalhar juntamente com as autoridades, com a estrutura, com as parcerias ao nível de cada município. Mas, enquanto instituições de socorro, normalmente, quando as autoridades declaram uma certa situação no país, nós estamos obrigados a acionar um fundo que temos, que se chama DREF. Neste momento, estamos a trabalhar com a Federação Internacional, ao nível desse plano operacional de resposta e de apoio às autoridades e creio que, muito em breve, vamos anunciar a entrada em funcionamento, as áreas que informam o DREF, que é o mecanismo que temos de resposta à situação de emergência. O presidente da Cruz Vermelha da Praia congratula-se com esta formação e avança que a estrutura local tem estado a definir estratégias de combate à dengue e não só. É claro que é uma das questões também que constitui nossa preocupação e que, durante esse período, nós acabamos também bem abordando, em uma temática específica, e de ouvir qualquer melhor estratégia também, ou reforçar a estratégia, para não poder, portanto, fazer face. Naquilo também corresponde ao papel da Cruz Vermelha, no combate, tanto às doenças que nos servem, nos momentos, até lastra, sobretudo na cidade da Praia. Sabendo uma dengue, é que é fácil para desenrolar, mas se não, tudo não faz a nossa parte, principalmente na juventude, se não engaja, não sai porta a porta, não sensibiliza pessoas, mas é que é fácil, mas se não, tudo não põe o mó, não tem certeza, mas não está irradica aquela doença ali. Cruz Vermelha reúne o corpo de voluntários de vários municípios na Escola Básica de João de Teves, em São Lourenço dos Órgãos, para abordar os vários temas de interesse nacional deste dengue, assim como problemática de mudanças climáticas.